É que eu terminei, foi de coração, mas a doidinha só não faz ver não Perdeu a sua vez, agora quer voltar, não não, é a vez das suas amigas visitar Esqueça tudo, é que eu terminei, faltou amor Da parte da pessoa, mas não rolou, quis facar de louca Agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, chequinho de piranha Pra tu fudendo, agora, 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 quer ser bonita Quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar Agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, chequinho de piranha Ai, 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 que vontade de louca, ai, ai, que vontade de louca Quero te dar, quero te dar, tô doidinha pra te dar Parque, parque no beat, ai, isso me deixou Major no beat, uma estrada da portaria Sucesso, é bom bebe Juro, juro que tentei, foi de coração, mas a doidinha só não faz ver não Perdeu a sua vez, agora quer voltar, não não, é a vez das suas amigas visitar Esqueça tudo É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu sei o que foi Mas não rolou Que soca de louca E agora que eu tô sozinho Se mal cadu Cheguei o de piranha Pra tu fudendo Agora, 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 agora Quero te dar Quero te dar Quero te dar Esse mal caminho Cheguei o de piranha Que é que eu tenho que ir Ai, ai, que vontade de louca Ai, ai, que vontade de louca Quero te dar Quero te dar Tô doidinha pra te dar Parque no beat Ai, super show Sonho no beat Uma é a história da putaria